Na sexta-feira, quinta e sexta-feira, representantes da empresa de revendedora de carro da Toyota e da Ford, e que todos virão a partir de janeiro do próximo ano. Lá de Terezina mesmo? De Terezina? De Terezina, virão se instalar em... Lá é Antares, no caso. Lá é Antares, é. E irão vir se instalar em Caxias a partir de janeiro. Já vão tirar a documentação, já vão tirar o varal de construção, para que até meados de junho e julho estejam prontas e aptas a inaugurar. E, consequentemente, geração de emprego e renda, que a gente trabalha. Gerar emprego e renda, como é o caso do Matheus, que vai gerar mais de 400 empregos diretos. Já vai ser agora, né, Matheus? Até o final do ano? Até o final do mês. Até o final desse mês, né? Este mês, eles querem inaugurar até o final do mês agora. Se eu não me engano, é por volta do dia 22, se eu não me engano, que eles querem inaugurar. Realmente, a estrutura lá está bem adiantada. Olha, os empresários só virão se instalar em Caxias se for uma imagem positiva da nossa cidade. Nós temos tudo para propagar a nossa cidade. Vamos deixar as questões políticas de lado. Vamos propagar o quanto a cidade é importante. Deixamos a questão política para decidir no processo político.